Então galera, trazendo aqui o que rolou de melhor no show de ontem da Calcinha Preta em Iapia, Alagoas Show sensacional e o canal traz com exclusividade, beleza galera? Se você não for inscrito, inscreva, comente, compartilhe, saia de olho nos stories Tudo sobre o seu artista favorito, se bora pro vídeo Se você não for inscrito, não tem nada, se bora pro vídeo Não tem nada, se bora pro vídeo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL